Eu gostaria de voltar aos 15 anos E novamente falar com aquele amor Vamos correr aquele que chega primeiro Lá na gregola ganhar o beijo de alguém Mas eu sabia que este alguém era só ela Ela sabia que este alguém era só eu Não existia mais ninguém naquele bosque Só os passarinhos viram nosso amor nascer E a gregola após o beijo Ia girando, girando sem parar Ia girando, foi nosso amor Até que o dia tudo bem se acabar Diretamente de Sorocaba, nesse frio A gregola Eu gostaria de voltar aos 15 anos E novamente falar com aquele amor Vamos correr aquele que chega primeiro Lá na gregola ganhar o beijo de alguém Mas eu sabia que este alguém era só ela Ela sabia que este alguém era só eu Não existia mais ninguém naquele bosque Só os passarinhos viram nosso amor nascer E a gregola após o beijo E a gregola após o beijo Ia girando, girando sem parar E assim girando, foi nosso amor Até que o dia tudo bem se acabar E a gregola após o beijo E a gregola após o beijo Ia girando, girando sem parar E assim girando, foi nosso amor Até que o dia tudo bem se acabar